Bom dia aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adi. Vamos conversar um pouco sobre aqueles pagamentos antecipados do Santander Free. Eu fazia bastante esses pagamentos e ainda faço. Só que desde o mês passado, aconteceu algo diferente. Que eles estavam atualizando o sistema, que eles avisaram. E houve uma atualização do aplicativo e houve algumas mudanças. Até porque nos bancos digitais também, o boleto mudou o formato. Aqueles boletos de pagamento. Então, por causa disso, houve algumas mudanças. Antes, quando a gente pagava, eu creio que qualquer cartão do Santander. Mas eu vou falar do Santander Free, que é o meu cartão. Você colocava, copia o código de barra lá no aplicativo. Aí você ia para o banco digital pagar. Você botava pagar, não aparecia o formato desses boletos novos que tem agora de pagamento. E você alterava o valor. Em cima, você já alterava o valor. Agora não. O valor fica embaixo para você botar um... Por exemplo, antes, no meio, eu perguntava se tinha juros. Se tivesse juros, antes. Aí você acrescentava juros. Se tivesse um seguro, você acrescentava o valor do seguro. Porque você está pagando antecipado. E quando você paga antecipado, essas partes só aparecem quando a fatura fecha. Aí o que aconteceu? Agora, fica o valor da fatura atual em cima. Os dados todinho embaixo, com o CPF, com um monte de coisa agora que aparece. Igual os boletos. Quem tem pago o boleto tem visto como é que os boletos estão. Aí, lá no finalzinho, você pode alterar o valor. Aí o que aconteceu? Antes, eu alterava os valores e pagava. Eu sei que se você pagar com a fatura atrasada, aquele valor vai entrar na continha do cartão. Não é na conta corrente, não. Na conta do cartão. Ele vai estar disponível lá na conta. Vai fazer o abatimento. Mas, assim, eu... Essa alteração que houve, eu fiquei meio assim. Imaginando que quando eu for executar o pagamento assim, com o valor da fatura anterior, eu só vou fazer isso quando minha dívida estiver menor, né? Quando eu tiver uma dívida menor. Que eu for pagar um valor menor, eu faço o teste. Por enquanto, não. Por enquanto, agora eu estou aguardando fechar a fatura. Porque desde a outra que não liberava o código de barra, para eu fazer o pagamento antecipado, só liberou depois que fechou. E ultimamente libera o código, mas aparece a fatura do mês passado, no caso. O mês que você já pagou. Aí o que acontece? O valor da fatura atual só aparece quando fecha a fatura. Isso foi uma mudança que houve, né? Porque ele ganhou aquela forma lá no pagamento dos aplicativos de banco, ganhou aquela forma do boleto, né? Aquela forma de detalhes. Eu não estou mostrando aqui porque não dá para mostrar, porque quando vai mostrar essa parte, aparece muitos dados. E eu não posso mostrar esses dados, né? Então, eu estou falando. Quem faz o pagamento sabe do que eu estou dizendo. Entende, né? Aí, o que acontece? Agora eu espero fechar a fatura. Mas como o Santander fecha a fatura do cartão, eu não sei se é todos os cartões. O meu Santander freia com 10 dias antes. Fecha a fatura. E quando fechou, ainda pago 10 dias antecipados. Às vezes eu pagava mais dias antecipados. Mas isso tem problema não. 10 dias já está bom. Aí, era isso que eu tinha para falar, porque as pessoas ficavam lá comentando comigo nos vídeos, né? E elas ficam inseguras de pagar com a fatura do mês que passou. Eu também... Antes, eu fazia isso. Agora que houve as mudanças, eu preferi esperar para ver o que acontece, né? Quando eu tiver com um valor menor de pagamento, eu faço também. Por enquanto, não. Por enquanto, agora eu vou esperar sempre fechar a fatura para poder pegar. Você vê lá no aplicativo Auei, que é o aplicativo do Cartão Santander. É nesse aplicativo aqui, é dos cartões Santander. E você vê... Pronto, aí você vê. Nesse aplicativo que eu mostrei, que é o Auei, é o aplicativo só para cartão do Santander, tá certo? Para você gerenciar cartões e os seus NFC. Que é aqueles PES NFC. Que são 5 pulseiras, PES, 1 adesivo e o TAGET. Então, é nesse aplicativo que você gerencia todos os seus produtos do Santander. Quem tem conta no Santander pode ter esse aplicativo e pode ter o aplicativo do banco, que é para a conta corrente. Aí já funciona diferente, né? É bem diferente, porque a pessoa pode usar o da conta. Mas para gerenciar o cartão de crédito é no Auei. Não esqueçam disso. O aplicativo Auei é só para os cartões de crédito. Todos os cartões de Santander. Pode ter... Quantos cartões do Santander você tiver, pode ter todos eles cadastrados no Auei. Aí lá você gerencia todos eles. Aí saí... Eu só falei porque as pessoas ficaram conversando comigo sobre esse assunto, né? Aí a gente... Sempre havia assim... Se tu já fez isso, é pá... Eu disse, eu explicava lá, né? Que eu parei de adiantar tanto. Eu só estou fazendo quando fecha a fratura. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser comprar alguma máquina do PagSeguro, está na minha parceria. As máquinas do PagSeguro são excelentes. Está aí cinco máquinas. Então, está todas as máquinas, né? No meu perfil. Deixo o link com as máquinas. Quem quiser comprar... A máquina principal do PagSeguro, que é... Recebeu uma mensagem agora. Essa aqui, ó. Moderninha Smart. É a máquina mais top do PagSeguro. É 4G, ó. Aqui ela está usando a TIM. Ela recebeu uma mensagem. Recebeu um novo aplicativo. Essa é a Moderninha Smart. Cartão no chip. Cartão na taja. O formato dela. Impressora. Ela é bem pesada. A bateria dela dura bastante. É a máquina Android, tá certo? 4G. Ela recebeu esse aplicativo amarelinho aqui de baixo. Pag e vendas. Quem quiser comprar... Uma máquina do PagSeguro, está no meu perfil. Todas as máquinas. Essa daqui está com 43% de desconto no meu link. Você clica. A primeira que eu comprei foi R$ 889. Ela agora está custando R$ 479. Eu comprei três dessa. A máquina é incrível, tá? É um monstro essa máquina. Pode comprar que você não se arrepende. Sempre recebendo atualizações. Passa o cartão rapidíssimo. Não tem teclado. O NFC, que é o pagamento por aproximação, já está aqui. Aqui, ó. O simbolozinho do NFC. Ela passa bem rápido o NFC. Essa máquina é um espetáculo. Então, é isso aí. É isso aí que eu queria dizer para vocês. Eu agradeço muito a todos que têm comprado as máquinas no meu perfil. As máquinas são excelentes. Um bom dia para todos. Se inscrevam no canal. Continue dando um joinhazinho. Estamos juntos. E aí E aí E aí E aí